Música Jô, por que a calça a gente bota e a bota a gente calça, mano? Só falta separar o a gente, né, velho, tá? A gente junto não é correto, mano. Por que a calça a gente bota E a bota a gente calça Não enchei Qual foi, bro? Qual foi, Vini? Olha o Vini com esse gordão dele imorrível aí O Zama já ruxou no ar, moleque Já morreu um aqui Bora, Vini Peguei um safado ali, hein? Tudo A, mano, né? Tem quantos? Tem dois Ah, os caras não deram gol, velho Eu fico bolado, velho O Nego não deram gol, toma a vaga de três caras, velho Tá, mano Mentira, mano Mentira, velho Quase que eu erro Mais um loot só pra fortalecer É nóis, Eric Felipe Rocha Tamo junto, Eric Valeu pelo loot, mano Viúvo Explana não, né? Tio louco Josh é muito lindo Snipe americano aí, mano Falou, ó Snipe americano falando que eu sou lindo, hein, mano Obrigado, mano É a beleza criando, né? Você tá ligado Vou passar alguém aqui na mira, hein Presta atenção, galera Vou passar meia hora mirando aqui Não vai aparecer ninguém Eu vou tirar a mira e vai aparecer alguém, velho A famosa Já plantaram o A, velho Aí não, mano Aí esse A aí tá trolando Um já faleceu ali, ó Um já faleceu na granada, hein Não morreu na granada? Como assim, mano? Defuso com o do cover Confia no cover Confia Boa, moleque Confia, moleque Ninguém nunca morreu no meu cover Em todos esses anos Eu errei o cara, tá ligado O cara não matou o leque Porque não quis, mano Vou dar a cara meio não Joga safe, joga safe, joga safe Fica lá F5, galera Se cair, dá um F5 aí Que é nóis, mano Mas eu acho que até agora Caiu só uma vez, não foi, né, velho? Mentira, mano Mentira, velho Ah, mentira Mentira Caralho, Josh Você é muito ruim, mano Eu sei, velho Olha o cara ali, ó O negro não tomou HS, mano Na cabeça, velho Um de vida, clã HP é psicológico, né Psicológico HP é psicológico Tem ninguém no meio, né, mano A chatuba de Moisés Tem um cara aqui no meio de Chris, hein MF aí, ó Tá aí, tá aí, tá aí Mata, mata Atrás 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 Corta Morre da onde? Chegando cheio, mano Ana joga melhor Ana joga melhor, ó O louco Josh, ó Foi Miss Garota Em 2016 Hs vai ser aonde? Não vou na cabeça, né, mano Pode ser na cabeça Do dedão, né, Nath Também Tua Namor é menos vesga Josh, é mesmo, cara A Ana é menos vesguinha, né, mano Tão quicando o brother Que eu não sei porquê É o 120, mano Pode quicar, vai Se tem 20, pode quicar, mano Tá ouvindo, já rustou Já faleceu, mano Onde tá? Ah, não deu tempo que salvar, brody Aí, deu ruim Aí, deu ruim Mentira, mano Um brioco Ai, caralho Tem no bombear Boa, moleque Caralho Cadê o cara do ar? Já morreu, mano Pô Aí, deu ruim, mano Eu não vi o cara do ar morrer, velho Foi mal, foi mal, clã Foi mal, clã Salve é criando Vamos dançar todo mundo nu Tudo com... Tudo com dedo Tudo com dedo Tudo com dedo Tudo com dedo Menos eu Tudo com a bunda de fora É agora Você disse que dava e não deu O nego que tá aqui no ar, mano Olooooooo 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 Fazia tempo que eu não dava um pés De destruição, mano Olooooooo Parece safado Boa, clã Boa, clã Boa, clã Boa, clã Piscin cagado Não, né Que é tudo calculado Cês não tá ligado Tipo, tipo Frozen Só que Ana Que é isso, amor Já chega na live assim É Chega na internet Confia no Piscin shot aí Já perdeu o Piscin shot Deixa eu ensinar pra vocês O pixel do maroto aqui, ó O cara vai dar a cara ali Vai tomar só Que você fica exposto pra cá também Você pode tomar daqui, né Mas se o cara desce a cara ali, ó Era na cabeça Pá, não tem escapatória Meu olho tá ardendo, mano Tem cara avançado aqui já Boa, moleque Bala Fox aí já Uh, largaram o ar Foi, mano Ai, deu ruim Olha meu aí, brother Senão eu tô fodido aqui, mano Boa, moleque Onde que tem, mano? Só mais um Só o Leo D, mano Tá bem na base Esse safado aí Tá bem na base Tá bem em base Esse safado Cadê o safado, clã? Tá plantando, não? Vamos ficar mirados aqui, né Ó o cara O que ele tá fazendo ali, clã? Eita, mano A mina tocando DJ, clã Ao live, mano A mina Vamos ver o que é isso, mano Meu Deus do céu, Berg O cara tá vivo, Berg O que é isso, Berg? Alguém chamou o Samu Ajuda a mulher, galera Tá passando mal aqui Meu Deus do céu Mulher passando mal, clã Ô louco, mano Ajuda aí Chama o Samu, clã Aí deu ruim Aí bugou Tá tendo convulsão Tá tendo um ataque epilético, mano Cara, eu não esperava que eu ia estar subir aqui, né Paranauê Vai lá, Vindy Ó, o Vindy vai avançar lá, mano Pistolão Vai lá, Vindy Cê viu a mina tocando DJ, mano? Tocando Tocando um DJ, cara Eu falei certo, não foi, mano? Tocando DJ Como é que toca o DJ, tá ligado? O DJ que cê Nossa senhora, mano Tô muito baloso hoje, hein Eu tô ou não tô, clã? Eu tô ou não tô muito baloso hoje Tem um cara aqui, não tem? Tô achando que tem um cara aqui, hein Opa, tomei um tiro da onda Opa Sabia que tinha um safado ali Sabia Eu sabia, clã Meu instinto acriano Pra ele sentir a presença de um inimigo ali Opa Tá pro fundo, hein Tá aqui, não tá não? Tá aqui, velho O cara veio daqui O cara passou por aqui Ninguém viu Eita, mano Que isso, velho Que que tá acontecendo com esse jogo, clã? Outras paradas sinistras aqui nesse game, clã Tá na tripla aqui, ó É um 120 safado Ai, caralho Pegar no Miniax, ó Ai E tacar o Miniax no cara Ah, deu bom, mano Joguei nice, hein Joguei nice, hein Não, não, não Pesadão 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 Pesadão